Oi gente, bom, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom gente, hoje eu tô aqui pra mostrar dois videozinhos que a minha mãe gravou lá na pista de skate, que é uma pista de skate profissional pra pessoas que tão treinando ainda né, no caso treinar obstáculos, descer rampa, mas vocês vão ver eu descendo rampas pequenas, como qualquer um pode descer, por quê? Porque lá a gente tem rampas grandes lá no fundo que vocês vão ver, mas eu não consegui descer porque ali já é pra quem vem de impulso e quem vem rápido, que aí você prende a rodinha no ferro e desce, eu ainda não tô querendo aprender isso, eu tô ainda na linha de aprender a descer rampas mais inclinadas e tentando fazer o flip, então eu não desci por causa disso, pra vocês não dizerem que eu desci rampas pequenas, mas então fiquem aí com os dois vídeos, mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá pros dois videozinhos. Deixa aí seu like, se inscreve aí no canal e já vai ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum de novo. Se inscreve aí no canal e já vai ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum de novo. Segundo vídeo Bom gente, esses foram os vídeos. Eu tô assim vermelhinha porque eu fui na praia hoje, aí foi na praia de manhã, aí em seguida a gente foi na rampa de skate, só que a gente foi de manhã, voltou umas duas horas e pouco, a gente almoçou. Deu quatro e meia, a gente chegou na rampa de skate e a gente ficou lá. Tava eu, meu primo, minha mãe, minha dinda e minha sobrinha, entre parênteses, né? E se vocês verem, eu acho que em alguns vídeos, meu primo passou, ele tava com a blusão amarela, acho que vocês não viram ele, né? Não viram porque ele passou muito rápido. Mas então, espero que vocês tenham gostado, já falei o porquê que eu desci rampas pequenas, porque eu estava em uma, você disse que de quem, pra quem tava terminando obstáculo já tava acima do nível. Mas eu ainda estou aprendendo, aprendendo o caso desse rampa, né? Mas eu já sei o underscrito. E é isso.